O fim de semana foi de frio, mas muito frio em várias partes do país. Em São Paulo, os termômetros despencaram e registraram a temperatura mais baixa do ano, 2,6 graus. Pés descalços em dia gelado. Se a casa é a rua, calçada vira cama. A massa de ar polar derrubou as temperaturas em toda a cidade de São Paulo. O menor registro foi na Capela do Socorro, na Zona Sul, 2,6 graus. O frio do final de semana pode ter causado a morte de um morador de rua. Vizinhos pediram socorro, mas quando a polícia chegou já era tarde. A prefeitura recebeu mais de 100 pedidos de ajuda. Moradores de rua foram levados para abrigos. O paulistano é solidário. Ajuda. Também tenta se proteger como pode. Uma calça de flanela, uma camiseta de manga comprida, uma calça pullover e uma gola. No final de semana, a temperatura não subiu nem quando o sol já brilhava. Ainda faltam nove dias para a estação mais fria do ano, mas já está com cara de inverno. Esse finalzinho de outono, figurino do paulistano já mudou. Só usar pouca roupa quem bota o frio para correr. É mais gostoso, é mais fresco, é mais frio, você não passa tanto calor e não cansa tanto. Em dia de frio recorde, ficar parado só se for para congelar o sorriso na pose para foto.